Música Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e para começar essa aula eu vou fazer a minha descrição. Eu sou homem, estou de pé, vestindo uma blusa cinza escura, grafite e uma calça de tactile azul. Estou aqui no cenário da Multirio com muitos objetos aqui atrás de mim, bastante coloridos. E o título dessa aula é Agora é com você, diferentes tipos de materiais. Bom pessoal, nessa aula aqui a gente vai conversar sobre um tipo de material que a gente usa para fazer muitas coisas. Mas quem vai apresentar isso não sou eu, é a professora Roberta que fez essa aula aqui para a Multirio, diferentes tipos de materiais. Então fica aí com esse trechinho do vídeo, vamos lá? Agora nós vamos conhecer um outro tipo de material. Nós temos o plástico. Assim como o papel, plástico também começa com a letra P. Nós podemos ver nas imagens diferentes tipos de objetos que são feitos de plástico. Temos ali brinquedos de plástico. Temos também frascos de medicamentos que são feitos de plástico. Máscara de mergulho, garrafinha pet de plástico e bolinhas de plástico. Então nós temos diferentes tipos de objetos que são feitos de plástico. Os objetos podem ser feitos de um ou mais materiais. Então pessoal, como vocês viram, a professora Roberta apresentou o plástico. Muitos objetos são feitos com plástico. O plástico é um material bastante usado e muito útil no nosso dia a dia. Mas o plástico, ele também tem um probleminha aí, né? Ele é um material extremamente poluente. Mas por que, professor, o plástico é poluente? Porque ele demora a se degradar na natureza. Aí você vai me perguntar, professor, o que é se degradar? Ele demora a se desfazer na natureza. Tem materiais que se desfazem mais rápido e o plástico leva muitos e muitos e muitos anos. Por isso, a gente tem que pensar em técnicas ou para reutilizar esse material, para reutilizar o plástico, dar uma nova função a ele ou para reciclagem. Nesse caso aqui na aula de hoje, a gente vai fazer uma reutilização. Inclusive, eu estava arrumando minha casa e aí eu peguei esses dois potes de sorvete que estavam ocupando um espaço tremendo no armário da minha cozinha. E eu vou fazer o que com esses dois potes aqui de plástico, pote de sorvete? Eu vou fazer uma composteira. Aí você vai perguntar, professor, o que é composteira? A composteira, a gente pega restos de comida e coloca dentro de um pote desse aqui e vai fazendo um processo para poder transformar esse resto de comida em fertilizante. Então, ao mesmo tempo que a gente vai reusar o plástico, vai dar uma nova utilidade para esse pote de sorvete, a gente vai reciclar a comida. E para fazer uma composteira dessa, vocês vão precisar dos dois potes de sorvete. Vamos precisar também de uma fita adesiva. Uma fita adesiva. E de um objeto que possa fazer furos e cortar a tampa e fazer um furo no fundo da outra. Então, para a gente fazer a nossa composteira, vamos lá. A gente vai precisar de dois potes. O pote que vai ficar embaixo, a gente vai fazer um corte na tampa. Tá, gente? Assim, ó. Um corte na tampa, ok? E vai colocar ele aqui embaixo, beleza? O pote que vai ficar na parte de cima, a gente vai fazer uns furos no fundo. Não sei se a câmera vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Fiz uns furinhos aqui no fundo, tem uns cortes também. Aí, para isso, gente, vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá, gente? Sempre que for fazer um experimento ou alguma coisa prática assim, ajuda de um adulto. Beleza, galera? Aí, a gente vai encaixar assim um pote em cima do outro. E vamos usar a fita adesiva para juntar essas duas partes aqui. Assim, ó. Vai ficar mais ou menos juntinho assim. Então, isso aqui é uma composteira. E aí, o que você precisa colocar aqui dentro para fazer o processo da compostagem? A gente vai começar colocando três dedinhos de terra seca, lá no fundo. Depois, a gente vai pegar os restos de alimentos triturados, que são cascas de fruta, casca de ovo, para colocar em cima. Depois, a gente vai pegar folhas secas, folha, folha seca de árvore que cai, folhinha sequinha. Bota por cima. Depois, borra de café. Tem aquele café que sobra no filtro de papel da cafeteira? Borra de café. E termina com terra. Aí, vocês vão deixar 15 dias ali, sem mexer, para começar esse processo. E depois, vocês vão mexendo todo dia um pouquinho. Em 45 dias, a compostagem vai estar pronta. Ela vai aparecer a terra preta mesmo. E esse material, você vai misturar na terra, para poder fertilizar a planta. Para dar uma fortalecida, para a planta ficar forte, bonita, vistosa. Tem um certo professor que existe no Rio do Cana TV, não é verdade? Então, para dar essa fortalecida na planta, a gente usa a compostagem. Beleza? Ah, e por que a gente faz o furinho e o corte na tampa? Porque esse processo aqui, ele libera um líquido. E esse líquido vai cair no poste de baixo. E você pode usar esse líquido para borrifar na planta, que vai ajudar ela a ficar fortalecida, vistosa e bonita. Igual a um certo professor aí do Rio do Cana TV. Beleza? Então, esse é o processo da compostagem. Certo, galerinha? Então, a nossa composteira aqui. Agora, a gente vai para o quadro. Eu tenho que deixar um recado para vocês, que nem todo material a gente pode colocar na composteira. Senão, a gente vai comprometer a compostagem. Então, ela vai acabar estragando, né? Então, vamos lá para o nosso quadro. E aí, de um lado aqui, eu vou colocar aquilo que a gente pode colocar na composteira e aquilo que a gente não pode colocar na composteira. Beleza? Então, olha só. O que a gente pode colocar na composteira? A gente pode usar cascas de frutas. Qualquer fruta, professor? Não. Eu não posso usar casca de laranja, por exemplo, porque laranja é cítrica. Então, não pode usar casca de laranja. Então, cascas de fruta, casca de batata, casca de cenoura, a gente pode usar. Beleza? Eu posso usar também talos. Talo da couve, talo do alface. O que é o talo, professor? É aquele cabinho que fica a folha, que segura a folha. Talinho do alface, o talinho da couve, o talinho da brócoli. Porque, geralmente, as pessoas não comem o talo. Então, a gente pode colocar o talo na composteira. E a gente pode usar folhas também, né? A gente pode colocar na composteira as folhas. E aí, pode colocar casca de ovo e outros materiais. Agora, o que a gente não pode colocar na composteira? Carne. De jeito nenhum, gente. Nenhum tipo de carne. Por causa das bactérias que tem na carne. Então, a gente não pode usar. Ela vai estragar a compostagem. Outro material que a gente não pode usar. Arroz. Pelo mesmo motivo da carne. Tá, gente? Então, arroz também não rola na compostagem. E também papel. De jeito nenhum, tá, gente? Porque papel, ele tem processo químico. Então, não podemos usar papel. Queridos, na aula de hoje, a gente aprendeu aí a reutilizar o plástico, né? Através aí da reutilização. A gente usou aí os postes de sorvete pra fazer uma composteira. E conversamos um pouquinho sobre compostagem, que é a reciclagem de comida. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Bons estudos. Valeu! Ficamos por aqui. Obrigado.